Sabe o humor de 1200, já cansei de andar a pé Tanto tempo de labuta, pra girar como é que é Liga nóis se precisar, 011 giro louco Tô envolvido com os mais tralha, com os menor peliculoso e hoje de noite Vai como, 20 e 23 robusta das Ano, é o trem ao trio, nóis segue trilhando Mente forte pra se tornar um bom malandro Liga o pé na zona oeste, Matheus, que é da sua empolô Formou de preste, só fogo, mafo, mafo, vai avançado Ganhando esse jogo, o foco é fazer o look em drop Gata me liga, quer saber aonde eu localizo Mas sei que hoje não vai dar, não, não vai dar não Vou seguir o meu peão Se hoje nóis vai como, 20 e 23 robusta das Ano, é o trem ao trio, nóis segue trilhando Mente forte pra se tornar um bom malandro E ela falou que me conhece, já me ouviu Disse que mora lá na leste, tá tua pé Doida pra montar no foguete, é símil Queria ver se ia querer se eu tivesse a pé Sempre posturado, black elegante Acende a blunt, sobe fumaça e já virou comentário Que eu sou ignorante E até as do job, quer sentar de graça Bom malandro, conquistador Picota de artista, paga a vista e ela joga E o que ela quer é andar de robô E o time tá pesado, parecendo a Buda Copa Se hoje nóis vai como, 20 e 23 robusta das Ano, é o trem ao trio, nóis segue trilhando Mente forte pra se tornar um bom malandro E o Mateuzinho passou a visão, disse como que é Se fica de gracinha, volta do pião de a pé E eu vou naquele modelão, cheiroso e muita fé Lacoste vai na peita, bermuda e boneca De crescer nas palavras e nas atitudes As bebê que ilude, que fala não Sou indormável Por fazer no fumaça, só é bacana Super pouco, chebec do bom Cada um traga o pé Ligo tudo, é zona leste Matheusinho, Ladaço, me convocou Inferno, é zona o SB Só chamar o pé, tá passando a mão Se hoje nóis vai como, 20 e 23 robusta das Ano, é o trem ao trio, nóis segue trilhando Mente forte pra se tornar um bom malandro Saca da garanja na veira que deixa invejoso, tonto Já sofri na vida, o ponto de duvidar é do meu sonho A evoqueira que nóis toca Transporta as morena do bairro burguês Que me fez esquecer que um dia eu te vi eis Mas às vezes me emocionei por ver de perto aquilo Que um dia eu sonhei, que eu sempre sou Vou de quatro molas, bordei jacaré na peita Bem diferente dos que se vê por aí Arsenal de quatro molas, joguei neutro na ladeira Sobe a ladeira, o transporte mais forte do que o dele Então sai da frente, que os moleque vai tocar o foguete alta potência Vai ser só fuga dos bucha de mil e duzentas Bandida na garupa, quero ver se representa Muita marcha no mundo e vai ter marcha na taqueta Vinte e vinte e três robusta das tuano É o trem ao trio, nóis segue trilhando Mente forte pra se tornar um bom malandro Música Sacada garanja na veira, quem deixa invejoso tonto Transnobri na vida, o ponto de duvidar é do meu sonho A evoqueira que vai troca, transporta as morena do bairro burguês Que me fez esquecer que um dia eu te vi eis Mas as vezes me emocionei por ver de perto aquilo que um dia eu sonhei Que eu sempre sou, vou de quatro molas, bordei jacaré na peita Bem diferente dos que se vê por aí